A universidade tem lá ensino, pesquisa e extensão, mas além disso ela tem inovação, e essa inovação está em diversas coisas. Isso tudo vem da pesquisa, o fruto do dia a dia do pesquisador e todo mundo que está envolvido no processo. Essa pesquisa então dá produtos e soluções para a sociedade. Dentro das universidades é muito comum você encontrar incubadores com startups que estão fazendo vários produtos ali e gerando várias patentes também e também parcerias com indústrias. Então a gente tem soluções que parecem que estão distantes, por exemplo, alguém que está pensando lá numa pesquisa em cosmologia, em astrofísica, mas essas soluções podem ir muito bem para a área de comunicação. Ou você também tem muita coisa da área de humana, que é de jogos, jogos para educação, por exemplo. Isso tudo é feito dentro da universidade no dia em dia das pesquisas.